E aí gurizada! Tive uma ideia não? Vi um vídeo na internet, alguns vídeos do pessoal fazendo isso aqui ó Botando uma caixinha pra ver se ganha algum presentinho de natal ou os passageiros deixam algum extra aqui nessa caixinha Então eu fiz uma caixinha tá aqui ó Depois vou mostrar aqui como é que eu vou botar no carro, vou pegar e vou botar lá no carro aqui E vamos ver quanto que eu vou conseguir ganhar de caixinha aqui, só nessa caixinha aqui, não no aplicativo Vamos ver se os passageiros vão deixar alguma coisinha, ver se o pessoal do Black é generoso Hoje acho que é dia 16 ou 17 E eu vou mostrar aqui como que eu vou fixar lá no carro aqui E vamos ver se o pessoal vai doar alguma coisa aí Dia 31 eu vou abrir essa caixinha aqui pra ver quanto que vai ter de dinheiro Outra coisa gurizada, sobre o vídeo do macete que eu postei ontem Muita gente dizendo, ah eu não vou fazer, não sei o que Outra coisa, eu não obrigo ninguém a fazer os macetes Eu só mostrei o macete que o pessoal tá usando pra virar VIP O macete que o pessoal tá nos grupos de mentoria, alguma coisa assim do tipo E eu não falei mal de nenhum, de ninguém lá do Rio de Janeiro Vem uns influenciador lá querendo me ameaçar Dizendo que vão derrubar meu Instagram Porque eu tô falando mal do pessoal do Rio Eu não falei mal de ninguém E os macetes eu não obrigo ninguém a usar Eu usei ontem 20 vezes aquele macete Só uma vez que apareceu ali pra iniciar a corrida E aí eu peguei e cancelei por passageiro errado O comportamento do passageiro e deu A corrida caiu Só que quando tu cancela ela por passageiro errado Ou algum outro tipo de mensagem ali Vai contabilizar Se não aparecer o código vai contabilizar E fique bem claro Eu não obrigo ninguém a usar os macetes Só que esse macete é o macete que o pessoal tá usando pra virar VIP Aí os caras foram lá no meu Instagram me ameaçar Bloqueia e nem dei assunto Só um cara que veio lá na humildade Conversou comigo Eu dei uma atenção pra ele Expliquei Que não é só eu que faço os macetes Tem vários outros youtubers que postam os macetes E os macetes um dia sempre caem Não é porque eu postei Ou fulano postou Uma hora os macetes sempre vai cair Então vamos pro que interessa aqui Tá aqui a caixinha Botei essa merda Vou mostrar aqui Vou fixar lá no carro aqui E vou mostrar pra vocês E vamos ver Quanto que eu vou ganhar De 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 contribuição aqui De valor aqui Vou mostrar como é que Como é que eu vou fixar no banco Eu não vou botar no meio aqui Porque aqui eu boto o braço Eu vou botar atrás do banco Com fita Com fita crepe aqui Tá? Vou mostrar como é que eu vou fixar aqui Depois já volta E aí gurizada Olha como é que eu botei a caixinha Eu ia botar aqui atrás Da cabeceira do banco Só que o lugar de botar o dinheiro O pessoal não ia conseguir ver Aí eu fixei aqui no meio Do banco mesmo Com as fita Fita crepe Ficou meio bagaceiro aqui Mas Ficou Ficou legalzinho aqui Então eu botei aqui Caixinha de natal dos motoristas Contribua com qualquer valor Que Deus Retribua em dobro Botei meu pix aqui também E aqui o pessoal Pra botar o dinheiro E será que O pessoal vai Vai ajudar Vai Entrar no clima natalino Olha Vamos ver Só quero ver se vai dar certo Isso aqui Então Porque Eu vi uns vídeos aí Bem legal Achei bem legal Então essa caixinha Eu comprei aqui Comprei na livraria Minha esposa Que comprou aqui Uma caixinha de natal Pronta E colei aqui Bem barbado Botei no meio do banco Não ia cair Mas eu botei uma fita aqui Só pra Pra segurar ela Vamos ver Dia 31 Se vai ter Doação Alguma coisa Ver se o pessoal vai ajudar mesmo Acredito que não vai Ter grande coisa aqui Mas alguma coisa Acho que eu vou ganhar aqui Tá Depois então Lá no dia 31 Eu faço um vídeo Abrindo essa caixinha Pra ver Quanto que eu ganhei De ajuda de natal De presente de natal Dos passageiros Então não esqueça De deixar o like De comentar no vídeo Muitos vão chamar Eu de chinelão Por causa disso aí Mas eu fiz Porque eu achei interessante E não deixa De comentar E compartilhar Os vídeos Tamo junto Tchau